É, graças a Deus, né, faltava o título, mas não foi dessa vez, né, vamos trabalhar no ano que vem pra que a gente possa estar brigando novamente e dessa vez conseguir. Acho que foi bom também, o Fernando Praes ganhou na posição, o Dedé, o Diego Souza também, muito feliz por eles, que eles merecem e fizeram por onde ganhar. E o Dedé superando o Neymar no craque da galera. É, eu acho que é um cara muito querido, acho que pelo jeito de ser, é um cara muito irreverente, muito gente boa, humilde, que eu acho que também mereceu esse craque da galera aí. Valeu, Romulo, parabéns. Valeu.